Esse é um tipo de isca que a gente chama de mag, as iscas magnéticas, é porque elas têm um ímã dentro da isca. E nesse ímã vem o retling colado. Quando você faz o arremesso, é que vai soltado o ímã, ele dá um estouro na traseira da isca e faz com que a isca jogue muito mais longe. Você ganha bastante em arremesso nesse sentido. Quando o retling se desprende do ímã, ele consegue dar uma velocidade dentro da isca que faz com que ela ganhe bastante peso para que esse arremesso se torne mais longo ou mais preciso. Nessas duas iscas aqui você vai escutar muito esse barulhinho, quando estoura, quando descola o retling do ímã da isca. Essas daqui são as iscas mag, que são um sistema de magnetismo, que contém um ímã junto com o inox. Ela como tem uma barbelinha maior, ela faz um trabalho de uma profundidade um pouquinho a mais do que a meia água. A gente chama de as iscas deep. As deep é que elas descem um pouquinho mais, o ângulo da barbela dela é um pouquinho mais longo do que as outras comuns. Mas isso faz com que ela tenha uma compressão de água maior nessa barbela e ela balança muito mais o corpo, criando assim um volume maior dentro da água, chamando mais a atenção do peixe. A compressão de água na barbela faz com que ela balance mais o corpo. Então isso dá um alastro, que a gente chama na água, chamando mais a atenção do peixe. Esse é um modelo que se chama Deep Wobler. Esse aqui é um tipo de trabalho com que a gente faz a isca como se estivesse caçando no fundo da água. Ela está procurando alguma coisa, como se ela fosse um predador e não uma presa. Esse modelo de isca também é usado muito para recolhimento contínuo, a qual ela vai nadar perfeitamente, sem eu precisar fazer nada. Simplesmente eu estou recolhendo. Olha o trabalho que ela faz. Sendo ela, sim, uma isca bem balanceada, sem diferença de peso, seja por dentro, externo ou interno. Ela nada com perfeição na água, naquela velocidade contínua, independente do trabalho de vara. Esta isca exclusiva, a Deep Wobler, que tem o sistema magnético, que você ganha em arremesso com ela. A partir do momento que você faz o arremesso, ela vai te dar uma direção precisa e uma velocidade maior, numa distância maior. Então este modelo de isca, que vem com essa barbela um pouquinho maior, te dá mais compressão na água, ela faz um alastro melhor dentro da água, criando volume, chamando mais a atenção do predador. Este modelo, temos uma infinidade de cores que você pode ver aí acompanhando o nosso site, é a Deep Wobler.